Uma declaração conjunta de 18 países que apela ao Hamas para libertar os reféns detidos em Gaza foi divulgada na quinta-feira. Esta é a mais recente tentativa de pressão pública para fazer avançar as negociações sobre um potencial sarfogo entre o Hamas e Israel. As autoridades norte-americanas comunicaram, no entanto, que há um acordo em cima da mesa que permitiria um sarfogo imediato em Gaza, mas que foi rejeitado pelo Hamas. Em Tel Aviv, os familiares de alguns dos reféns apelaram a outros países para se juntarem aos 18 que assinaram a declaração conjunta. Um alto funcionário do Hamas disse que a organização terrorista está pronta para cinco ou mais anos de tréguas com Israel e que vai depor imediatamente as armas e converter-se num partido político no dia em que for criado um Estado palestiniano independente, de acordo com a solução dos dois Estados. Entretanto, na quinta-feira, a Defesa Civil de Gaza afirmou que já tinham sido descobertos de cerca de 400 corpos nas valas comuns perto do Hospital Nasser em Khan Yunis, o que levou muitas pessoas a visitarem o local na esperança de encontrarem os cadáveres dos seus familiares e amigos.